E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Essência Cheats. Meu nome é Luiz Henrique. Estou aqui galera novamente com o jogo Dragon Ball Legends. Bom galera, eu vou lutar aqui no modo história, no modo hard. Bom, aqui está faltando a galera apenas 4 estrelas aí para mim conseguir concluir aí todos os objetivos secundários, ok? Bom, deixa eu ver então aqui o que está faltando no meu book 1, chapter 1, Shallow. Bom, challenge. Hum, aqui eu preciso finalizar a batalha com menos de 150 mil de dano. Preciso dar o Land a Special Move 2x, 2x. Preciso trocar de personagem 3x, do 3x Twitches. Ok, vamos entrar então aqui em batalha galera. Vamos ver o que eu consigo. Aqui no caso, deixa eu ver a força dos oponentes. Hum, eles são fortes. O level é alto, né? Não sei se eles são realmente fortes. O level também não condiz tanto com a força galera, porque a força, para o personagem ficar forte realmente, você precisa encher os gráficos deles. Se você tiver só o nível alto, você não vai ficar com o personagem forte. Ele vai ficar um pouquinho mais resistente. Mais forte mesmo, eles não vão estar, beleza? Mas aqui no caso, eu não sei, só lutando para saber. Eu já tinha lutado, feito essa batalha aqui, mas eu não lembro como que eles estavam, né? Mas vamos lá. Então, eu preciso terminar a batalha com menos de 180 mil de danos, dar o Special Move 2x e trocar de personagem 3x, ok? O único problema aqui, acho que vai ser o 180 mil de dano, talvez não. Trocar de personagem é tranquilão, tá? E qualquer outro, o Special Move 2x é um pouquinho complicado, porque ele não aparece sim, demora um pouco para aparecer às vezes, tá? Às vezes você entra na batalha e ele já aparece lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui no caso, ele não apareceu no começo. Eu vou trocar de personagem 3x logo. Uma. Duas. Agora tem que esperar carregar ali, para dar a terceira vez. Os personagens não estão tão fortes, tá? Pode ver que a saúde deles estão se esgotando rapidamente. Olha lá, apareceu o primeiro Special Move 2x, que é ali, aquela bola ali, que parece uma Deep Jamba. Já vou dar ele aqui. Já vou dar ele duas vezes, certo? É o objetivo secundário. Então, vou dar o primeiro. Beleza. Eu troquei de personagem duas vezes, certo, galera? Vou trocar a terceira agora. Pronto, já conclui o objetivo. Agora precisa aparecer mais 20 Special Move 2x, para me completar o outro objetivo. O de dano, provavelmente, eu não vou conseguir nessa, só na outra, galera. Eu acho que se eu der o Risen Rush, também dá certo, tá, galera? Eu vou dar o Risen Rush. Ah, não. Eu vou dar em outro personagem, porque esse aí está quase morrendo. Leão lá, que está com a saúde dele totalmente cheia, né? Eu acho que vou pegar logo o Goku Super Saiyajin, para acabar logo com esse aqui, porque o Piccolo está um pouquinho fraco ainda, e está demorando aí para acabar com o oponente. Eu não vou dar o Special Move, aquele que parece uma Jic Dama, essa bolinha aqui, galera. Vou dar o Risen Rush, que eu acho que o Risen Rush também dá certo, tá? E aí eu já consigo provar, para mim mesmo e para vocês também, que o Risen Rush também pode ser utilizado como Special Move Time, ok? Special Move, quer dizer. Vamos lá. Bom, troquei de personagem 3D, e aí com os dois Special Move, Special Move, ok? Vamos ver se vai dar certo aí, o Risen Rush como Special Move, ok? Vamos lá. Clear. Ok, ok. Ah, isso mesmo, galera, está vendo? Além de a Special Move, faça duas vezes um movimento especial, né? Então o Risen Rush serve como um movimento especial, eu achei que era só o outro, ok? É aquele que aparece aquela bola lá, que parece a Jic Dama. Tá beleza, galera? Então agora só faltou aí o Clear Without Sustaining More Than 180 Mil Damage, ok? Então eu vou entrar de novo aí na batalha para tentar fazer aquele ali. Start Battle, yes. Nessa eu já vou colocar logo um Goku Super Saiyajin em primeiro, o Paikohan em segundo e o Piccolo em terceiro. Eu acredito que o Paikohan está mais forte do que o Piccolo, tá? Não lembro como é que está os gráficos dele certinho, mas eu lembro que o Paikohan deu uma melhorada a mais. Eu coloquei o Goku primeiro, galera, porque os socos deles vão causar mais dano do que os outros. E eu não vou usar nenhum especial aqui, para tentar terminar a luta com menos de 180 mil damage, ok? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que na verdade é só o último personagem finalizando a luta que você não pode dar um golpe de caos em menos de 180 mil. Mas eu não sei o que ocorreu numa outra luta aí, eu fiz isso e não deu certo. Então, por isso que eu falo de dar socos no oponente. Então, por isso que você quiser mezer todo a se trata. 3 Passos! 1 Passos! É uma outra luta por você! 1 Pél's! 3 Passos! O que é isso? É isso aí. Ah, tô meio especial. Ah, não. Só uma pena o estilo da mãe, sem usar especial fica difícil. Ufa, só falta o último. 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 Ah, velho... Não só aqui não, pera aí Isso, então já foi Ah, não, pera aí Olha, pegou ainda Acho que não ia pegar Ele tinha soltado uma magia Olha, pegou Vai, Boku, acaba com ele logo Ah, não, brincou, né? Não, fala sério, velho Caraca, filho da mãe, velho Morre, Felipe Vou dar o Rhythm Rush nesse pra finalizar logo a batalha E ver se eu consigo completar esse objetivo É isso, pelo amor, né? Isso Ah, né? Esse daqui eu sofri mais de 180 de dano, velho Essa daqui vai ter que dar certo Ah, né? Tchau Tchau É minha boa. Não se porquê Koukoukou é isso aí galera, você tem que sofrer menos de 180 mil de dano do seu adversário esse clear without sustaining more than 180 mil damage bom beleza, completei então esse chapter no nível hard aí, então agora só falta um vamos ver qual que é o outro aqui, rewrote, rewrote, eu vou ver como é que se pronuncia isso, se eu to pronunciando certo bom, aqui então, eu tenho que sofrer menos de 248 mil, isso aqui vai ser tranquilo, vamos lá é um blowling, bom, vou colocar logo o super saiyajin primeiro bom, vamos lá ah velho, sabia que isso ia acontecer não é a primeira vez, galera só de adversário esquiva do cristal tchau eu vou enxergar o mais rápido possível ah, esquiva, velho o... Raging Rush ah, perdi, você vê ufa ainda consegui eu já vou apertando os cards que tem a... que tem as Dragon Ball pra enxergar logo o Raging Rush acho que já vou até usar ele pra não... arriscar, né eu queria usar ele no Brawling, né mas como esse personagem tava com a saúde totalmente cheia então vai adiantar de alguma coisa e agora eu acho que a gente se o Brawling, né, sim recebendo muito dano e agora eu vou conseguir dar o especial do... e agora eu vou conseguir dar o especial do... Sparkling eita, preva, resiste aí, Goku aí vamos finalizar agora tchau beleza então último objetivo concluído aí finalizei eu nível hard aí com todas as estrelas bom galera, é isso pode vir aí tá completo galera aí, ó concluído nível hard bom galera, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal pra me ajudar se eu te ajudei de alguma forma me ajuda também tá galera deixa seu like aí se inscreve tá ok que eu também preciso da ajuda de vocês bom galera, é isso aí até a próxima valeu fui